A previsão do tempo para o decorrer dessa semana, então nós vamos iniciar o tempo até com uma frente fria sobre Santa Catarina e depois, gradativamente, já vamos ter uma massa de ar frio. Vai declinando as temperaturas no decorrer, principalmente nos primeiros dias da semana, então declinando um pouco mais a temperatura, então já é um sinal, já que começam a chegar essas massas de ar frio, mas é uma massa de ar frio que não é tão forte assim. Claro que nas regiões mais altas, ela vai aparecer com mais frequência, mas no decorrer da semana, a tendência é gradativamente chegando mais para o final da próxima semana com as temperaturas mais elevadas. Então tem essa oscilação que está acontecendo. E chuvas, chuvas devem ser muito poucas, tirando essa frente que deve chegar no início agora, no período de domingo, depois com tendência de, se tiver alguma chuva, ser chuvas muito fracas e isoladas sobre Santa Catarina no decorrer desta semana.